Oi, meu nome é Rosiele, eu gostaria de saber qual exercício físico mais eficaz para perder peso até o verão. Muito bem, Rosiele. O exercício ainda hoje mais indicado para perda de peso continua sendo a antiga caminhada, feita de uma forma o mais longo possível, dentro da possibilidade que tu tenhas de fazer de forma bem prazerosa esta caminhada.